Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior no mar Que me render e te aglorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco ser Se comparado ao que é Não sou apenas cego Meu amigo me tornei De novo arei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus De novo arei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Te adorarei 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 Somente a ti, Jesus Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Queremos Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Em todas as casas Em todos os lugares Oh Pai Em nome de Jesus Nós te convidamos Nós te convidamos Nós te convidamos Nós te convidamos Para ficar à vontade Do nosso meio Queremos ser surpreendidos Pela tua presença Pai Em nome de Jesus Nós queremos Surpreende-nos Senhor Pelo teu favor Pela tua bondade Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Levanta as suas mãos Vamos declarar O Pai nosso Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o teu nome Venha a nós O teu reino E seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoa As nossas dívidas Assim como Nós perdoamos Aos nossos Devedores Não nos deixe cair Em pensação Mas livra-nos do mal Porque teu é o reino O poder E a glória Para sempre Amém 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 Pai nosso Tu és o nosso Pai Tu és o nosso Pai Tu és o nosso Pai E nós te adoramos Pai nosso Aleluia Glória a Deus Aleluia Pai nosso Do céu Santo é o teu nome Peu reino Buscamos, vontade seja feia na terra Como és no céu Deixe o céu descer Na terra como és no céu Deixe o céu descer Aleluia 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 No céu Deixe o céu Descer 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 Pois teu É o reino teu É o poder E tua É a glória Pra sempre Amém É o reino teu É o reino teu É a glória É a glória Pra sempre Amém Pois teu É o reino teu É o poder É o reino teu É o reino teu É o reino teu É a glória Amém 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 A glória A glória Somas Somas Mas Que se abra o céu, o Teu reino vem Nossa festa, o nosso Deus Que se abra o céu, o Teu reino vem Nossa festa, o nosso Deus Que os céus fechados se abram Que o reino vem morrer A nossa fé em esperança estão em Deus Grande Deus Que os céus fechados se abram Que o reino vem morrer A nossa fé em esperança estão em Deus Pois Teu é o reino Teu É o poder e Tua É a glória pra sempre É a glória pra sempre Aleluia 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 Deus poderoso Aleluia Aleluia Deus poderoso Louvando a Ele É a glória É a glória Aleluia É a glória É a glória É a glória tradicional Aleluia É a glória É a glória Aleluia Adora esse lindo novo Deixou o céu para buscar Veio para nos descargar Vou maior que ver o pecado E nada vai nos separar Ó amor maravilhoso é Ó amor maravilhoso é O nome de Jesus, meu Filho Ó amor maravilhoso é É maravilhoso É digno de ser adorado e exaltado Aleluia É digno de ser adorado e exaltado É digno de ser adorado e exaltado É digno de ser adorado e exaltado Hoje pra sempre reinará Eu era o reino Eu era o reino Tu é a glória Acima de todo o nome está Poderoso esse nome é Aleluia Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é Nome de Jesus Poderoso esse nome é Aleluia 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 Eu quero declarar Eu quero declarar Temos declarado nesses dias Aleluia Aleluia De noite De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício Aleluia Mas se eu encerrar os céus de modo que não haja chuva Ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra Ou se enviar peste entre o povo Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Aleluia Se humilhar E orar E me buscar E se converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E salarei a sua terra Estarão abertos os meus olhos E atentos os meus ouvidos A oração que se fizer neste lugar O versículo 16 Porque escolhi e santifiquei esta casa Para que nela esteja o meu nome perpetuamente Nela estarão fixos os meus olhos E o meu coração todos os dias Quanto a ti se andares diante de mim Comandou Davi teu pai E fizeram segundo tudo o que te ordenei E guardaram os meus estatutos E os meus juízos Também confirmarei o trono do teu reino Segundo a aliança que eu fiz com Davi teu pai Dizendo Não te faltará sucessor Que domine em Israel Aleluia Aleluia O versículo 16 Eu quero Eu quero Eu quero Porque escolhi e santifiquei esta casa Para que nela esteja o meu nome perpetuamente Nela estarão fixos os meus olhos E o meu coração Todos os dias 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 Temos que tomar Temos que tomar O nosso dia a dia O nosso relacionamento com a família Que dentro de casa Os negócios Os negócios Aquilo que Tudo que Tudo que nós vamos fazer Colocar as nossas mãos Que o nosso coração Esteja voltado Prostrado Lembrando que os olhos deles estão fixos E é isso que nós vamos agora Declarar Dizer Senhor Eu quero os teus olhos fixos Eu quero os teus olhos fixos Eu escolho o Senhor Porque o Senhor santificou a minha casa E em nome de Jesus Eu quero essa promessa Eu quero essa promessa Dos seus olhos fixos No meu coração Todos os dias Todos os momentos Eu não quero um momento Um momento Que o Pai O Senhor não possa estar olhando Está comigo Não há uma entrada E uma saída Da presença do Pai Mas eu quero Eu preciso Eu necessito Eu faço a escolha E eu quero te convidar A fazer essa escolha Aqui você Agora se você está na sua cama Ou de joelhos Se você pode ajoelhar É o momento onde nós postramos E nós vamos afirmar isso Diante do trono do Senhor Nós que abrimos os céus Nós já declaramos Que os céus fechados Se abrem sobre nós Ele já se abriu esse céu Então 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 Estarão abertos os meus olhos E atentos os meus ouvidos A oração que fizer neste lugar E a oração nesta madrugada Nesta manhã É que esses olhos do Senhor Esteja sobre nós Ao deitar Ao acordar Ao sair Ao chegar Ao nos afazeres Em todo o tempo É isso Que eu escolho Para mim E você Qual a escolha Que você faz Ah Não pense agora na sua família Não pense agora Nessa pessoa que está doente Nessa pessoa que está necessitada Mas a maior necessitada Agora sou eu A maior necessitada É você Porque a partir de nós Toda a nossa casa Toda a nossa família Será abençoada Por isso Se rende agora diante dele Em nome de Jesus E vamos clamar a ele Que é o que nós queremos Porque o que nós queremos Ele fará Ele fará Ele fará Ele fará Venha sobre este lugar Venha sobre a sua casa E que as orações As suas lágrimas Derramadas No altar do Senhor Seja levada Até o Pai Aleluia E seja fixo 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 o nosso coração nele Oh Até o dia Que o Senhor Venha nos buscar Não precisa ter vigília Não precisa ter momentos Todo momento Todo momento O Pai é conosco O Pai é conosco Aleluia Vamos clamar o Senhor Oh Papai Como é bom saber Que nós temos um Deus amoroso Um Deus poderoso Que nos faz uma promessa Mesmo Pai Que por um tempo O céu ficou fechado Mesmo Pai Se por um tempo Ficamos debaixo De uma opressão Pai Mas nesse momento Nós prostramos O nosso coração Diante do Senhor Nós nos rendemos Aos Teus pés Nós rendemos Diante do Senhorinho Da Tua grandeza Do Teu favor Da Tua misericórdia Pai Eu me una Os meus irmãos Desta hora Senhor Oh Deus Para clamar a Ti Senhor Para Te pedir Oh Pai Que os céus Que estavam fechados Se abram Meu Deus Nós nos humilhamos Nós queremos humilhar Orar Queremos Te buscar Não só hoje Não só nesses sete dias Mas queremos manter A chama acesa Senhor Queremos nos converter Dos nossos caminhos Senhor Todo dia Um dia novo Todo dia Se amanhece E anoitece Todo dia Nós estamos debaixo De opressão Nós estamos debaixo Senhor Deus De opressão E impressão Das trevas Mas oh Deus Neste momento Em unidade Com os nossos irmãos Oh Deus Nós queremos fazer Oh Deus Renovar a nossa aliança Contigo Senhor Nesse sexto dia Queremos renovar A nossa aliança Queremos Senhor Dizer oh Pai Que não queremos mais Ficar com a nossa terra Do nosso coração enfermo Nós não queremos mais Ter uma alma enferma Nós não queremos mais Senhor Ficar perdidos dentro de nós mesmos Senhor Nós não queremos mais Senhor Ficar sacrificando Pai De uma forma em vão Mas nós queremos nos entregar Nós queremos nos prostrar Nós queremos nos render Nós queremos Senhor dizer Que Tu és o único Senhor Que Tu és o único Deus poderoso Que Tu és o grande eu sou Que Tu és o criador dos céus e da terra Ah se eu existo Se meus irmãos existem É porque o Senhor é poderoso O Senhor é amoroso Oh Papai Oh Senhor 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 Não queremos Não queremos outro Deus Não queremos outro Deus Não queremos servir a outros senhores Não queremos servir uma denominação Não queremos servir Senhor A um ministério Mas nós queremos te servir Em espírito e em verdade Nós queremos te servir Em espírito e em verdade Nós queremos Senhor Ouvir a Tua voz Queremos ver Senhor E sentir Que os Teus olhos estão abertos Oh Pai Que Teus ouvidos estão atentos Senhor Que o Teu coração está pulsando por mim Pulsando pelos meus irmãos Senhor Meu Deus Eu sei que está acontecendo Oh Deus O remoliço sobre a terra Senhor Nós não queremos Oh Pai Nós não queremos Senhor Nós não queremos nos perder Diante de tantas coisas Diante do engano Diante da mentira Diante das ofertas das trevas Diante Senhor O Deus do pavor Que está sendo lançado sobre a terra Mas nós queremos nos alinhar Oh Papai Nós queremos nos alinhar Neste momento Nós queremos o alinhamento contigo Nós queremos Senhor Nós declaramos Para que o inferno ouça Nós reconhecemos Nós reconhecemos O Teu Senhorinho Nós reconhecemos Nós reconhecemos A Tua grandeza Nós reconhecemos O Teu pavor Nós reconhecemos Que sem Ti Não chegámos Em lugar nenhum Não queremos andar De um lado Para outro Não queremos andar De um lado Para outro Mas nós queremos Vamos ficar fixo Senhor Em Ti Olhando Olhando para a cruz Que se tivermos Que se tivermos em Ti Senhor O amanhã Te pertence Pai O amanhã Te pertence Nós fazemos planos Quantos planos Tínhamos para esse ano Oh Senhor Oh Senhor Mas todos os planos Foram frustrados Pai Os projetos Foram frustrados Foram paralisados Mas nós estamos aqui Meu Pai Nós estamos aqui Papai Reconhecendo Reconhecendo Que Tu és Invencível Reconhecendo Que Tu és Poderoso De volta Para casa Nós estamos De volta Para casa Nós estamos De volta Para casa Porque queremos Os Teus olhos Pixos Sobre nós Papai Oh Nós queremos Os Teus olhos Pixos Queremos ouvir A Tua voz Queremos entender O Teu sussurrar Queremos entender Papai O Teu sinal Visita-nos Senhor Nesta hora Visita-nos Senhor Renovamos a nossa aliança contigo Aliança de amor Aliança de fidelidade Oh 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 Senhor Oh Senhor Oh Senhor Essa aliança não pode ser quebrada mais Oh Senhor Tu és a nossa aliança Queremos 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 os Teus olhos fixos sobre nós Sobre o nosso coração Oh Queremos Nos perder na Tua presença Queremos a Tua glória nos envolvendo Oh Senhor Oh Senhor Oh Senhor Queremos aprender contigo Preparo Preparo uma mesa Preparo uma mesa Senhor Preparo uma mesa Nesse momento Preparo uma mesa Preparo uma mesa Preparo uma mesa Diante dos inimigos Que tem nos ameaçado Que tem nos ameaçado Que tem nos afrontado Que tem tentado romper a nossa fé Ah Papai Nós sabemos que breve o Senhor voltará O Senhor vem arrebatar a Tua noiva A Tua igreja Oh Eu sou a igreja Nós somos a Tua igreja Coloca Coloca os Teus olhos fixos sobre nós Pai Coloca Senhor Coloca Senhor Eu sei que os Teus olhos Oh Deus Sempre atentos Permanecem em mim É Papai Oh Oh Ela vai estar aí Ela vai E os Seus ouvidos Oh Senhor Estão atentos Deus Estão sensíveis Para o meu amor Estão atentos Para o meu amor Eu posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Se é uma oração Faça essa oração Oh Pai És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel É É Obrigada Deus Deus de alianças Deus de alianças Deus de formessas Deus de formessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Você crê nisso, você crê, a palavra dele vai cumprir, aleluia Deus te promete Você tem promessas, você tem promessas Não é como entrar, mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus mãos não podem ser custados Essa é o coração, faz essa oração Minha esperança está nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Posso enfrentá-lo Você pode, você pode Porque você não está só Você não está só Tem alguém que luta por você Meus olhos vão ver o impossível acontecer Minha esperança está nas mãos do grande eu sou Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir A palavra do Senhor vai se cumprir Sabe por quê? Um dia Antes de você e eu ser formada no ventre da nossa mãe Ele nos planejou Ele sonhou Ele sonhou Ele planejou Ele desenhou Ele colocou sobre nós uma marca Antes de sermos formados no ventre da nossa mãe Por isso Ele é um Deus de aliança E nós vamos renovar a nossa aliança com Ele Diga Senhor Eu renovo agora A minha aliança De amor contigo Eu renovo A minha fé A minha comunhão A minha vontade O meu desejo De te buscar Todos os dias Não quero estar só Não quero ter medo Não quero insegurança Mesmo que tudo na minha volta Diga o contrário Eu vou confiar Eu vou confiar Eu vou confiar Eu vou confiar Na tua promessa Eu tenho promessa Eu sou uma promessa Eu sou uma promessa Existe um propósito em mim Existe uma vida em mim Tu colocaste a tua vida em mim Eu renovo a minha aliança Em nome de Jesus Eu declaro Para que o inferno ouça Mesmo que ele maquina contra mim Que ele arma ciladas contra mim Eu não vou me prostrar Eu não vou olhar para as situações Mas eu vou olhar para o meu pai Eu renovo a minha aliança De fidelidade De amor Porque eu fui comprada Eu sou marcada Pelo sangue precioso Que foi derramado Na cruz do calvário E a palavra diz Que eu sou escolhido Que eu sou separado E ele não me chama mais de servo Ele não me chama mais de amigo Mas sim de amigo Eu sou amiga de Deus 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 E se de alguma maneira Eu dei a liberdade Para as trevas Agir contra mim Agir contra mim Olhando para aquilo Que ele tem planejado Eu neste momento Em comunhão Em unidade Com a igreja reunida Eu declaro Que eu fecho as portas Não há nenhuma maneira Nenhum meio Para as trevas agir em mim Eu renovo A minha aliança De amor Com meu Salvador Com meu Senhor Com meu Pai Com meu amigo Com meu amigo Com aquele que já preparou O lugar para nós E em breve E em breve Ele vem nos buscar Porque somos escolhidos Para viver Para viver Para morar Eternamente Com o Pai Obrigada Senhor Nós te amamos Nós te queremos Nós te queremos E nada Vai ofuscar Os nossos olhos Mas sempre Vamos estar ligados No céu E na terra Na terra E no céu Com o propósito Com o propósito Do nosso Senhor Em nome de Jesus Aleluia 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 Ele dá Aleluia Ele traçou Ele traçou Aleluia A minha vida Eu entrego a Deus Eu quero entregar a sua vida Pois o seu filho Oh aleluia A sua vida Oh aleluia Inicial Ah aleluia Não importa Onde for Serei Meu Senhor Eu sou o teu Eu sou o teu Eu quero entregar Porque Deus tem um plano Deus tem um plano Vê na sua vida Deus tem um plano Deus tem um plano Deus tem um plano Vê receba agora Deus tem um plano Deus tem um plano Ele tem um plano Oh aleluia Deus tem um plano Ele tem um plano Aleluia Ele tem um plano Ele tem um plano Na minha vida Ele tem um plano Excelente Na tua vida Ele tem um plano É na tua vida Oh aleluia Ele tem um plano É aqui na tua vida Ele tem um plano É aqui na tua vida Oh rabaxeria A rabaxeria Ele tem um plano Gê Ele tem um plano É na tua vida Aleluia Ele tem um plano 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 Ele te enviou Ele te enviou Deus tem um plano, e a casa que adora, você tem um plano, aleluia, eu declaro, ele tem um plano na sua vida, ele tem um plano, aleluia, ele tem um plano na sua vida, ele te escolheu no ventre da sua mãe, aleluia, ele tem um plano, 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 aleluia, eu declaro, ele tem um plano, aleluia, eu declaro, ele tem um plano, ele tem um plano, aleluia, Ele tem um plano na sua vida Ele tem um plano, aleluia Ele tem um plano, aleluia Ele tem um plano, ele tem um plano, aleluia Ele tem um plano, pode ser o teu plano na sua vida Ele tem um plano, ele tem um plano, aleluia Ele tem um plano, ele tem um plano Ele tem um plano, nós levantamos você Contra a gente que nós estamos levantando você Para revelar um plano de Deus na sua vida, aleluia Hoje eu estou com a letra B, aleluia Ele tem um plano, ele tem um plano, ele tem um plano Ele tem um plano, ele tem um plano, aleluia Nós estamos representando você aqui nessa sala Pois o seu Filho entregou Não importa, não importa Não importa onde for Seirei, meu Senhor Você nunca está só Você sempre vai estar na presença dEle Você sempre vai estar com Ele Aleluia Aleluia Você sempre vai estar na presença dEle Se você permanecer nele Deus tem um plano na tua vida Você não nasceu por acaso Você não nasceu por causa de uma relação sexual dos seus pais Você não nasceu por um erro Você nasceu porque Deus te planejou Ele tem um plano na tua vida Você não é inútil Deus tem um plano na tua vida Se você acreditar nisso Todas as vezes que você se prostrar Todas as vezes que você clamar Ele, o teu Pai Aquele que te planejou O que te escolheu Ele vai voltar pra você E vai dizer sim, filha Sim, filho Diga O que você precisa Nunca pense que você está só no meio dessa batalha No meio dessa luta No meio dessa guerra No meio dessa opressão No meio desse mal Que está dominando No meio dessa política suja Que tantas coisas acontecendo Essa natureza totalmente mudada Tudo está mudado Mas o meu Deus E o seu Deus não mudou Ele é o mesmo Os planos dEle não mudaram O projeto dEle na sua vida não mudou Não mudou e não vai mudar Mesmo que você saiu de um lado para o outro Ficou como as ondas do mar Mas hoje você renovou a tua aliança com o Pai Você renovou o seu coração com Ele Ah, agora é contigo Agora é com você Quando nós colocamos diante dEle Ele faz Quando nós colocamos diante dEle Ele opera Aleluia E pela fé e pela fé na autoridade do Senhor Que Ele tem trago sobre as nossas vidas aqui neste lugar Sobre a minha vida como intercessora Eu trago você de volta para o plano perfeito Original A qual Deus te criou A qual Deus determinou Aleluia, aleluia Não importa o que você viveu Não importa o que você passou Não importa o que tem feito você Às vezes sofrer Ou desistir Lembre-se de uma coisa O mundo jaz no maligno Jesus Ele era homem Ele tinha um propósito E Ele me faz lembrar que O que Ele passou Depois de buscar Depois de ficar tanto tempo Quarenta dias Estava chegando o momento de cumprir o propósito A qual Ele estava O verdadeiro propósito Que era morrer no meu e no teu lugar Aleluia Oh glória Ele é levado ali No momento de fraqueza No momento de fome De sono Ele é levado ali naquele lugar Satanás se apresenta ali no deserto E faz ofertas para Ele Você não é o filho de Deus? Transforma essas pedras em pão Mata a sua fome Nem só de pão viverá o homem Nem só de pão viverá o homem Nem só de promessas você viverá Você vive na verdade Você vive com seu coração rendido Em nome de Jesus O diabo O inferno O mesmo que foi tentar Jesus Ele tem que olhar para mim Ele tem que olhar para você E dizer Eu fui criada por Deus Eu fui gerada pelo próprio Deus Pela mão poderosa Eu sou único na terra Você é única na terra Ele te criou Ele te fez Então Satanás Ele pode fazer a oferta que ele quiser Você pode olhar para os problemas Que estão em volta de você As dificuldades que você está passando Talvez até fome Até uma necessidade financeira A tua saúde está Oh Tão mal Você talvez está aí Sem poder respirar direito Não por causa do coronavírus Mas por causa de tanta angústia De tanta aflição Eu quero te dizer Nem só de pão viverá o homem Nem só de pão viverá o homem Ele leva Jesus ali E mostra Fara Olha Se você prostrar e me adorar Esse mundo me pertence É tudo meu Eu vou Eu vou te dar esse mundo Eu não preciso do mundo Eu não preciso Você não precisa do mundo Você não precisa fazer aliança Com outros deuses Em nome de Jesus E hoje Hoje Quando eu saí aqui na madrugada Ele disse que hoje Seria o dia Que ele abriu os cativeiros Que ele arranca dos cativeiros Que ele arranca as chaves Que foram lançadas fora Para você não prosperar Para você não viver Para você viver decaído De entristecido Ou só um bagaço Achando que você não vale nada Ou dizendo Deus não me vê Deus não me enxerga Ele veio Armou uma cilada Na tua vida Armou uma cilada Na tua geração De geração em geração E aprisionou E você olha para trás E você disse De que eu vou me esperar De que eu vou viver Se deu o olho para trás Eu vejo os meus avós derrotados Eu vi os meus bisavós Sendo derrotados Os meus tios Os meus parentes Sendo derrotados Eu vi os meus pais Sendo derrotados Eu vi meus irmãos Sendo derrotados O que será de mim? Eu sou mais uma derrotada Eu sou mais um derrotado Mas eu quero te dizer Nessa madrugada O Deus criador Dos céus e da terra Que enviou o filho Jesus Ai, decanto E aranhas O que foi tentado No deserto É o mesmo Jesus Que te toca agora Essas mãos Que te toca agora Ele vai abrir Os cativeiros Ele vai abrir As sepulturas Do inferno Onde ele trancou Há anos e anos E anos Trancando a tua vida Trancando a sua família Trancando o propósito De Deus Mas hoje Ai, o Deus Da chave poderosa O Deus Que tem a chave Da tua vida O Deus Que conhece O seu DNA Ele entra agora Nos lugares ocultos Ele entra agora Nas cavernas Ele entra Na escuridão Ele entra Arai Shoiandaraia Ele entra Nos cemitérios Ele entra Onde foi feito Os pactos Onde foi feito Entregue A tua família Lá atrás De geração Onde foi feita Aliança Com as trevas Mas hoje Ele é um Deus De aliança 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 Ele é um Deus De fogo Ele é um fogo Consumidor Ele vai entrar Agora porque Ele te ama Ele tem propósito Ele tem propósito Ele tem propósito Essa cadeia Essa cadeia Que te faz rodar Em ciclo De um lado Para outro Ela vai ser quebrada Agora E eu disse Senhor A tua palavra Tem tantas promessas E ele gritava Ele gritava Aquela voz gritava Dentro de mim O salmo 121 E eu disse Senhor Esse salmo Todo mundo É tão comum Senhor E quando eu fui Me deitar um pouco Antes de chegar até aqui Eu disse Senhor Senhor me falou Antes de dormir Ontem Que era o salmo 121 Pai O que o Senhor me diz Ele disse pra mim Olha a profundidade Da minha palavra O que eu quero É que o meu povo Os meus escolhidos Eleva os olhos Pra mim Eleva os olhos Pra mim Quando você olha Pro alto Se você ficar andando Olhando pro alto Você pode tropeçar Você pode cair Mas ele disse pra mim Aquele que olhar Só para o alto Eu mesmo guiarei Eu mesmo levarei Eu estarei Todo tempo presente Eu dou ordem Os meus anjos Ao respeito Daqueles Que olham Somente pra mim Eu comecei a ler Eu sei de qual Esse texto Mas eu peguei a Bíblia E comecei a ler Eu disse Senhor Eu quero ver A tua profundidade E o primeiro título é Deus o fiel Guarda dos homens Eu disse Senhor Eu não olhava Esse texto Esse começo Deus Ele O fiel guarda Dos homens E diz assim Eleva os meus olhos Para onde? Para os montes De onde me virá o socorro? E ele diz Ele afirma O meu O meu socorro O meu socorro Vem Da onde? Vem do Senhor Que fez Os céus E a terra Meu Deus Tem um fogo De Deus aqui Tem um fogo De Deus aqui Eu tenho certeza Que esse fogo Está aí com você Também Oh Aleluia 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 Que fez Os céus E fez a terra Ele não criou parte Ele criou tudo Ele criou você Ele criou a terra Ele criou o céu Ele criou os montes Ele criou onde você pode olhar E contemplar a glória E contemplar a glória do Pai Oh Aleluia Que fez os céus E a terra Olha só Ele não permitirá Permitirá Que os teus pés Vacilem Ou seja Você está olhando para os montes Você não está olhando De um lado para o outro Você não está olhando Para frente Você está olhando Para Ele Ele não vai permitir Que você tropece Ah Oh papai Aleluia Ele não permitirá Que os teus pés Vacilem Nem dormitará Aquele que te guarda É promessa É promessa Que Ele faz para nós É certo Que não dormita Nem dorme O guarda Dezenete O guarda Dezenete Em nome de Jesus Diga comigo Em nome de Jesus Em nome de Jesus É certo É certo É certo Que não dormita Nem dorme Nem dorme O guarda Dezenete O guarda Dezenete Vamos de novo dizer É certo É certo É certo É certo Que não dormita Nem dorme Nem dorme O guarda O guarda Dezenete Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia O Senhor É quem te guarda O Senhor É quem me guarda O Senhor É quem te guarda Aleluia O Senhor É a tua sombra Ele é a tua sombra Às vezes Às vezes você fica Assombrado Vendo assombração Vendo coisa ruim Ele não tem poder Na tua vida Mas é certo Que você Que vai definir Hoje Como será A tua vida A partir de agora A partir desse momento Quando esse celular Seu desligar Quando esse celular Dessa sala Desligar Você vai definir Quem é Você será Como você viverá Como será Os seus dias Até Jesus voltar Você vai tomar A sua decisão O Senhor É quem te guarda O Senhor É a tua sombra À tua direita Ele é a minha direita Ele é a minha direita Aleluia De dia Não te molestará O sol Nem a lua Nem a noite A lua O Senhor O Senhor Ei Presta atenção O Senhor Ele vai fazer o que? Te guardará O que é uma coisa guardada? Quando eu guardo algo Ninguém tem acesso Eu vou guardar algo Eu guardo Ninguém tem acesso O Senhor te guardará De todo mal Não é de algum mal É de todo mal É de todo mal Aleluia 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 Diga comigo mais uma vez O Senhor Diga forte O Senhor O Senhor Me guardará Me guardará De todo mal De todo mal O Senhor O Senhor Me guardará De todo mal Ele guardará Ele guardará A minha alma Aleluia O Senhor guardará A tua saída A tua saída E a tua entrada E a tua entrada Desde agora E para sempre Aleluia É uma promessa Que nós estávamos fazendo E eu peguei esse sábado E falei Meu Deus Eu sei que Seja envolvido Dessa maneira Senhor Com entendimento Deus o fiel Guarda dos homens Por que que eu me sinto só Por que que eu acho Que eu não tenho valor Porque eu penso Que ele se esqueceu De mim Jamais O Senhor Te guardará De todo mal Guardará A tua alma O Senhor Guardará A tua saída E a tua entrada Desde agora E para sempre Não é hoje só Não é até amanhã Quando terminar Esse propósito É Guardará Para Sempre Ou seja Você está guardado Sabe onde você está guardado Você está guardado Seu nome está escrito No livro da vida Você está guardado Todas as vezes Que as trevas Se levantar Contra você Todas as vezes Que você se sentir Ameaçada Lembra pro inferno Que você está guardado Que você está guardado Que você está guardado Ei, caramba Cheia da baia Que o guarda de Israel É comigo O guarda de Israel É comigo Ei, ele é bará Cheia da baia Antes que o dia mal Chega até a tua porta Você precisa lembrar Todos os dias Nós precisamos exercitar Quem nós somos Por um bom tempo Nós ficamos Só de igreja Igreja De trabalho Trabalho De conferência Conferência De congresso De congresso Ah, mas chegou a hora Nós estamos parados Para entender isso Para entender isso Para entender Que ele nos guarda De todo o mal De todo o mal Todos os dias Eu preciso tocar E me dizer Ei, Ezenete Ei, Ezenete Toca você aí Toca você aí Toca você aí Na sua casa Diga o seu nome Ei, Ezenete Ei, Ezenete Você está guardada De todo o mal De toda peste De toda opressão De todo engano Você diga Eu estou guardada 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 Aleluia 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 Que represento Que represento Que represento Os meus filhos Que reis Que entrarão Por este caminho Ele diz Por este novo caminho Olha A sua vida Minha vida Nunca mais será a mesma Nunca mais será a mesma Se você crer nisso Talvez você já fez Tantas vigílias Você já põe no monte Você já fez Tanto jejum Ei, Ei Preste atenção Abre os teus ouvidos Preste atenção Ei, esse tempo passou É o novo tempo Aquilo que você plantou Aquilo que você semeou Na cruz Aquilo que você Aos pés da cruz Aos pés do Senhor Em nome de Jesus Hoje Ele O guarda do homem O guarda da mulher E o guarda fiel Eleva os meus olhos Para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro O teu socorro O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus e a terra Ou seja Se ele fez a terra Se ele fez o céu Ele não vai se importar Comigo Ele não vai se importar Com você Receba lá Nessa madrugada Receba nesta manhã E muda tua postura Muda tua posição E olha somente para o alto Porque de lá vem o socorro Do Senhor Aleluia 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 Adoramos ao rei Todas as vezes Se você declarar a palavra Adore Adore Cante louvores Ao grande eu sou Aleluia Ele cuida da sua família Ele cuida a sua família Guarda a minha saída Guarda a minha entrada Ele é minha sombra Não te liga que não falha Durante o dia o sol não pode me ver Como ele a noite eu posso até sorrir Estou olhando para os montes Meu socorro tem que ter Não aguardo de olhar os montes Pega as suas roupas Pega as suas roupas Pega as suas roupas Pega as suas roupas Ele é guarda de Israel Ele na terra E é também dono do céu Leva a sua família Leva a sua família aos céus Cura Abaixei E ela vai Cura 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 Vem, 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 vem Vem, vem, vem Veio de amar Oh Mas Deus te esquece Isso aí Oh, aleluia Pé sobre a rocha Ele cuida de mim Ele cuida do seu dinheiro Ele cuida do seu marido Ele cuida de você Ele cuida da sua família Guarda minha saída Guarda minha entrada Ele me assombra Só que ele não para Durante o dia Só não vai viver Como ele amou Eu posso arrecer Estou olhando Para os montes Meu socorro Vem de Deus Não paro de me olhar Apresente as famílias Pastor Andra Pastor Andra Ele está te apresentando agora Junta o nome de Jesus Ele está aberto Ele é também dono do céu Aleluia Sua família vai estar segura Minha profissão Ele é sua proteção Tudo poderoso Deus da minha Profetiza Profetiza isso na sua casa Com seus pedidos Com suas fotos Minha proteção Tudo poderoso Deus da minha Salvação Meu lugar seguro Oh 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 Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é também dono do céu Leva a tua família, leva a tua família agora Leva a tua família, traga a tua família esses pedidos de oração Esses pedidos dessas pessoas que estão enfermas Esses pedidos de oração pelas pessoas que estão no CTI Que estão no hospital, que estão em casa Que estão em estado terminal de câncer Que estão com tumores, que estão sem o médico Não sabe o que fazer, não sabe, não tem solução Mas em nome de Jesus agora Em nome de Jesus nós levantamos a família Esse filho que está nas drogas Esse marido que está preso Essa filha que está fora de casa Em nome de Jesus na autoridade do Senhor Levantamos agora, declaramos agora Estou olhando para os montes Você está levando a sua família inteira agora Para esse monte, aleluia Estou olhando para os montes Meu socorro, bem de Deus Não basta de calhar, não basta de calhar Senhor, essas fotos, pai Senhor, esses nomes nesse papel Meu Deus, essa pessoa que está, Senhor Com esse vidro de óleo ungido para ungir Essa pessoa que está enferma Meu Deus, derrama uma gota do teu sangue agora Oh, papai, passa agora as tuas mãos poderosas Senhor, essa trava Esse filho que não consegue trabalhar Que não consegue emprego Que não consegue, pai Oh, Deus tem uma vida plena Em nome de Jesus agora Ei, nós damos uma ordem agora Tranca a rua Vai soltando essa família agora Vai soltando esses filhos Vai soltando esse casamento Vai soltando o trabalho Vai soltando a empresa Vai soltando o ministério Vai soltando a comunhão dessa família Espírito de briga, de confusão De dissenção, de destruição Oh, família dizendo Eu vou matar, eu vou destruir Ei, quem destrói é o diabo Bate e é tirada dessas vidas agora Em nome de Jesus Oh, onde está, Senhor? Visita agora, papai Vai visitando essas gerações Visita a geração dos Andradas Visita, Senhor, as gerações dos Pereiras Do Silva, Senhor Visita, Senhor, do Oliveira, Senhor Visita, Senhor, visita, meu Deus Visita os Rodrigues Visita os Amâncios Vai visitando agora Vai entrando agora Entra esse sobrenome Que é de geração em geração Pedindo os Pereiras Pedindo os Pereiras, meu Pai Vai visitando agora Vai quebrando agora Entra, Senhor Destrói os planos da próxima geração Destrói as fortalezas Destrói o sofisma Destrói as mentiras Destrói os enganos Solta essa família Solta essa geração Porque essa geração tem um dono Essa geração tem uma mulher Tem um homem Que serve ao Deus poderoso Que está na baixeira Visita os campos, Senhor Oh, papai, papai, papai Ei, ala baixeira Eita, papaizinho lindo Vai entrando mesmo Entra na escuridão Ei, tiba, nai, decaia Sim, Senhor É Tu que falas, meu Deus Em nome de Jesus Visita os machados Vai visitando agora Ei, cantoria Visita, Senhor Visita, visita Henrique, Senhor Visita com Teu poder Entra, Senhor Nas tradições Entra nas tradições Entra nas tradições Compre com as tradições E traça o fogo do céu Ei, calabaxeira E nós declaramos, ó Pai Que nós olhamos somente para Ti, Senhor Em nome de Jesus Nós abençoamos as famílias Nós abençoamos, Senhor Meu Deus Envia os Teus anjos agora Oh, Senhor Como recantarás juliará Como labaredas de fogo E entra nos hospitais Entra, Senhor Nesse presídio Entra, Senhor Nesse flostíbulo Entra, Senhor Nesses pontos de droga Entra, Senhor Nessas casas de recuperação Entra, Senhor Nessas hospitais Oh, Deus psíquico, Senhor Essas doenças psíquicas agora Em nome de Jesus Loucura Surto Vai queimando agora Vai destruindo agora Vai destruindo as fortalezas Vai destruindo a mente presa Soltamente agora Soltamente agora Soltamente agora Desta família Deste povo Em nome de Jesus Nós adoramos sobre as famílias Nós adoramos sobre as famílias, Pai Oh, Rebalaxerialaia Oh, grande é o Senhor Grande é o Senhor Aleluia Oh, aleluia Oh, Deus as famílias Em nome de Jesus Oh, Aleluia Nossa, as famílias Estão entregues Estão olhando o som Oh, Aleluia Quão grande é o meu Deus Eu cantarei Quão grande é o meu Deus Eu cantarei Eu adorarei esse grande Todos são de vez Todos, todos, todos Quão grande é o meu Deus Nós te adoramos, Pai Pela Tua grandeza Nas nossas famílias Mas nós queremos entregar Diante do Senhor Nesta madrugada O nosso Brasil Eu quero entregar, Senhor O Norte Nas Tuas mãos Onde está? Onde está o Norte? Que foi criado pelo Pai Onde está você, Norte? Onde está você, Amazonas? Onde está você, Roraima? Amapá, Pará, Tocantins, Rodônia, Acre Onde está você? O Senhor te criou O Senhor te formou O Senhor, Deus permitiu o nome O Senhor é o dono Ele criou os municípios Todos os municípios do Norte Oh, esse próximo adiante Desse nome grande Desse nome poderoso Senhor, nós tomamos o Norte Tiramos o Norte das trevas E trazemos o Norte Para o centro da vontade de Deus Assim como nós trazemos o Nordeste Nordeste Onde está você, Nordeste? Foi o Senhor que te criou E, Ebalaxu Não foi homens poderosos Ei, Alaba, Charai, Andaraia Maranhão Piauí Ceará Rio Grande do Norte Pernambuco Paraíba Sergipe Sergipe Alagoas Bahia Foi criado pelo Grande Eu Sou O Todo Poderoso Grande é o Senhor Grande é o Senhor O Nordeste É grande É o Senhor Caia por terra Tudo que não é do Senhor Nessa madrugada Senhor, levanta do trono A favor do Nordeste Levanta, Senhor A favor do Centro-Oeste Nós entregamos o Centro-Oeste Onde está Mato Grosso? Onde está Mato Grosso do Sul? Onde está Goiás? Onde está o Distrito Federal? Brasília Vem adorar o Senhor Vem adorar o Senhor Porque de Brasília Sai as bênçãos São liberados Para toda a nação Em nome de Jesus Brasília Se prostra diante Desse grande Eu Sou Aleluia Glória, glória, glória Sudeste Sudeste São Paulo Rio de Janeiro Espírito Santo Minas Gerais Nós chamamos Para desfrutar Das bênçãos do Senhor Venha 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 de volta Se prostra diante Da grandeza de Deus Sudeste Assim como o Sul Sul Venha adorar o Senhor Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina Volta 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 para adorar o Senhor Todo o Brasil Adora o Senhor Aleluia Oh Deus Nós adoramos ao Senhor Porque nós cremos Nós cremos Que veremos O milagre do Senhor Sobre a nação brasileira Oh Rebaixeri Andaraia Oh Grande é o Senhor Aleluia Oh Grande é o Senhor Do Norte Grande é o Senhor Do Nordeste Sobre o Brasil Oh Grande é o meu Deus Quão Grande é o meu Deus Oh Grande é o Senhor O nosso Deus é grande Nos cinco mil quinhentos e setenta municípios O Senhor é grande O Senhor é grande Assim como Ele é grande Nos cinco continentes Ele é grande na Ásia Ele é poderoso na América Ele é poderoso na África Ele é poderoso na Suenia Ele é poderoso na Europa Ele é poderoso em todas as nações da terra Ele é grande Ele é poderoso em todas as nações da terra Ele é digno do louvor Eu cancarei com o grande é o meu Deus Sobre as nações Ele é Deus Ele é digno do louvor Eu cancarei com o grande é o meu Deus Ele é Deus Você é representante penal, aonde você está? Eu cancarei com o grande é o meu Deus O Brasil verá, as nações verão, os homens que têm destruído a nação O Brasil verá que grande é o nosso Deus, aleluia Deus é grande, Ele é poderoso, aleluia Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor Grande é o Senhor e sobre a Sua Palavra, sobre a Sua Palavra, aleluia, aleluia Vamos lá, nossa Palavra, nunca cinco, grande é o Senhor Os cativeiros vão abrir, os cativeiros vão abrir, nós vamos entrar em guerra Oh, aleluia, se prepara, se prepara para remover essas trevas Remover esses espíritos que atuou na sua família até agora Porque o Pai vai fazer uma grande obra, aleluia, glória a Deus, aleluia Entrando, eu quero ler só o versículo, que você já sabe, nós estamos falando todo dia Versículo 3 Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pediu-lhe que eu afastasse um pouco da praia E assentando-se, ensinava no barco as multidões Ele ensinava as multidões Nós somos uma multidão aqui Nós somos uma multidão Estamos em vários lugares Ele nos ensinando nesta noite, fazendo obras maravilhosas Quando acabou de falar, disse a Simão Faz-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar Aleluia De novo, vou jejuar de novo Eu vou aclamar de novo Eu vou fazer propósito de novo, já cansei, seja o que Deus quiser Eles saíam dali frustrados Eles estavam frustrados Talvez há uma frustração Você não buscar o Senhor Você não ir para a igreja Você não ouvir o seu líder Porque as coisas não deu certo Não resolve Jesus chega na tua área Jesus está em volta Jesus está em volta Jesus está em volta Jesus está em volta Ei, preste atenção Ele está em volta Olha como, naquele momento Como foi o coração Simão Simão Simão, ouvindo aquilo Como talvez você está dizendo assim Ih, já ouvi tudo isso Tantas vezes Ih, eu já fiz tanto isso Ou tanto aquilo Mas Simão, toma uma decisão Qual é a decisão que você vai tomar? Esquecer o que passou O que não foi O que deixou de ser Respondeu-lhe Simão Mestre Havido trabalhado toda noite Nada apanhamos Mas sobre a tua palavra Lançarei as redes Aleluia 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 Você é o resgatador da tua família Em nome de Jesus Sobre a tua palavra Sobre a tua palavra Sobre as tuas promessas Sobre a tua verdade Sobre a tua unção Sobre a escolha que o Senhor fez Na minha vida Me escolheu Eu lanço a palavra Sobre esta palavra Eu vou profetizar agora Sobre a minha família Eu vou me levantar Junto com você agora Eu vou ficar de pé junto com você Em nome de Jesus Porque nós vamos profetizar agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Operando o Senhor Quem impedirá? 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 Ninguém pede a obra do Senhor Ninguém pede o favor do Senhor É agora Ele disse que abriu os cativeiros Nós adoramos Declaramos a palavra Nos humilhamos Profetizamos sobre a nossa vida Em nome de Jesus Nesta hora Há poder no nome de Jesus Esse nome tem poder Esse nome quebra barreira Esse nome vai aonde precisa Esse homem de Nazaré Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré É Ele que vai resgatar você agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu não posso andar Para não sair daqui da terra Mas os intercessores Podem andar aqui na sala Nós vamos agora Pega a tua espada agora Pega a tua espada agora Erebalaxoriandaraia Pega a sua espada agora Aleluia Aleluia Nós nos unimos a você Nesta hora E nós clamamos ao Senhor Nesta hora Operando o Senhor Quem impedirá? Operando o Senhor Quem impedirá? Em nome de Jesus Em nome de Jesus Olha A terra vai estremecer A terra vai estremecer Sepulcros fechados Vão se abrir Ou os cativeiros Vão ser quebrados Ou as correntes Vão ser quebradas Ah Toda maldição familiar Todo peso familiar Toda iniquidade familiar Ele disse Que vai abrir os cativeiros Ele vai abrir os cativeiros A terra vai estremecer Seu mundo se abriu E nada vencerá Seu grande amor Eita Jeová Oh morte Onde estás O rei ressuscitou Ele venceu pra sempre Pra sempre Exaltado 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 A terra estremeceu, o serpulho se abriu e nada vencerá teu canto. Ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltar, mulher, pra sempre adorar, mulher, pra sempre ele vir. Ressuscitou, ressuscitou. A ordem agora é essa, a ordem é essa. Vamos aqui nessa sala adora, outros declaram a palavra, outros estão intercedendo. Ei, é um movimento, alaba, chui, anderei, alabaia. Eu sei você que tem visão aberta, você começa a ouvir, você começa a sentir. Correntes, olha, eu escolho, eu posso ouvir, eu estou ouvindo. Correntes quebradas, dá uma revolução, tem um reboliço no mundo espiritual. Porque sobre a palavra do Senhor, é que nós profetizamos e tomamos posse. Em nome de Jesus, aleluia. Salmo 18, salmo 18, aleluia. Aleluia, aleluia. O Deus, salmo 18, 32. O Deus me revestiu de força. E aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate. Eita, você vai pegar e fazer o movimento aí com as suas mãos ungidas, ó, para o combate. De sorte que meus braços vergaram o arco de bronze. Também me deste o escudo da salvação. Cadê seu escudo? Pega o seu escudo, araba, chori, anderei, da sua salvação. A tua direita me sustentou e a tua clemência me engrandeceu. Alagaste sobre os meus passos o caminho. Aleluia. E os meus pés não vacilaram. E agora, e agora, é esse momento. Perseguir os inimigos, os inimigos familiares, os inimigos. Em nome de Jesus, persegue os inimigos agora. Quem é o inimigo? Você já sabe que você serviu no passado. E às vezes ele não se esqueceu de você. Mas agora, é o momento de você colocar o fim. De você colocar o fim. De você colocar o fim. De você determinar. Perseguir os inimigos. E os alcancei. E só voltei depois de haver dado cabo neles. Esmaguei-o. No tal ponto, que não puderam levantar-se. Caíram sobre os meus pés. Alaba, chori, andaraia. Pisa forte aí. Caíram sobre os seus pés agora. Abre aí, abre os cativeiros do seu marido. Da sua esposa. Da sua história. Alaba, chori, andaraia. Ou você que já serviu a outros deuses. Você que servia a outros deuses agora. Você cancela agora no mundo espiritual. Diga, não vai se levantar. Porque em nome de Jesus. Pois de força me sigiste para o combate. E me submeteste o que se levantam contra mim. Vai submeter ao poder do Senhor. Na autoridade do Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos. Eles vão fugir. Eles vão fugir. Eles vão fugir. Eles vão fugir. Os seus inimigos vão fugir. Vão fugir. Eles vão ser exterminados agora. Pai, em nome de Jesus. Envia muitos anjos agora. Anjos restauradores. Anjos libertadores. Entra agora. Entra, entra, entra. Entra nos lugares ocultos. Entra nos lugares esquecidos. Entra naquele lugar. Onde, Senhor, nossos olhos não vêem. Onde nós não contemplamos. Onde nós não sabemos o que está acontecendo. Nós entramos agora. Na autoridade do Senhor. Ei, calabachori, andaraia. E sobre a Tua palavra. Nós abrimos os cativeiros que me trancou. Que trancou a minha família. Por causa da falsa religião. Por causa da magia. Por causa das oferendas. Em nome de Jesus. Pai, nós ofertamos hoje. A nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. E com a chave da vitória. Nós movemos o andará, xere, cantaráia. Nós movemos essa porta fechada. Nós movemos agora. Em nome de Jesus. Começa a chamar a sua família. Começa a chamar a sua vida para fora. Vem para fora. Persegue os inimigos. Persegue os inimigos. Em nome de Jesus. E a vitória do Senhor será estabelecida. Em nome de Jesus. Persegue os inimigos. E a vitória do Senhor será estabelecida. E a vitória do Senhor será estabelecida. E a vitória do Senhor será estabelecida. Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória, glória, glória Glória a Deus 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 Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Teu nome, Senhor Espírito. Oh, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí o ungido de Deus conosco, que vai profetizar nesta manhã. Já é amanhã pra muitos. Nossa mãe, já estamos amanhecendo o dia. Mas foi na manhã, foi amanhecer o dia. Que ele mandou lançar as redes. E as redes eram cheias de peixes. Aleluia. Glória a Deus, não vai ser diferente. Porque hoje é a nossa caixa do milagre. E os milagres vão ser liberados. Os milagres vão ser liberados. Os milagres vão ser liberados. E o pastor Cléber está aqui conosco. Está bem. Bem exportado lá da Suíça pro Brasil. Aleluia. Glória a Deus. Profetiza sobre nossa vida. Profetiza sobre esse povo. Esses pedidos de milagres. Seja milagre na saúde. Chega no comércio. Seja no ministério. Seja no casamento. Seja em qual área for. Isso. Onde é de emprego. Seja em que for. É milagre. Aleluia. Já estão preparadas. Glória a Deus. Já foram abertas. E agora é a pesca maravilhosa. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Já é nove horas e onze minutos. Já na Suíça. Creio que tem muita gente da Europa aqui. Já é oito e pouco no Portugal. Nove e onze na Suíça. E quando a pastora Ezeneta estava proclamando o salmo 121. Aleluia. O Senhor, ele me dava três versículos. Que eu quero declarar pra vocês. Pra gente orar. Mas eu quero que você receba e declara no teu coração. Salmo 62, versículo 5, diz. Somente em Deus encontro paz. Que você possa dizer nesta madrugada. Somente em ti, amado Deus, eu encontro a paz que eu necessito. E nele ponho a minha esperança. Que você possa colocar a sua esperança nele. Que você possa colocar o seu pedido de oração. Já foi orado pelas nações, pela família. Nós vamos orar pelos milagres. Que você coloque a sua esperança nele. Porque ele cura. Somente ele é a rocha que me salva. Eu tenho certeza que você já deu a sua vida a ele. Ele é o meu protetor. A lavassúria. E não serei abalado. Olha que coisa linda. Como cantar no aniversário. Não serei abalado. Independente dessa enfermidade. Independente da situação que você está apresentando agora. Você não será abalado. Não é o pastor. Não é a pastora que está falando. É a palavra de Deus. E dizendo para você. Tu não serás abalado. Declama a mamassúria. Lucas 1.37 diz. Porque para Deus nada é impossível. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus ele poderia remover a pedra de Lázaro. Mas ele mandou os homens remover a pedra. Porque Jesus ele chamou para fora o milagre. Aquilo que você pode fazer. Você está fazendo. É vir nessa madrugada orar. É vir nessa madrugada aclamar. E Deus ele vai chamar para fora o seu milagre. Porque você já tirou a pedra. A pedra da canaçô do medo. A pedra da ansiedade. A pedra do canaçô do nervosismo. A pedra que impede você viver o sobrenatural de Deus. Então nesse exato momento. Tire essa pedra que está ainda indo e pedindo. Tire essa pedra. Porque Jesus vai chamar o milagre para fora. Bendito seja o nome do Senhor. O versículo 7 diz assim. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e meu abrigo. Será que você pode dizer, Senhor. A minha honra depende de Ti. E eu sei que é o Teu desejo me honrar. Presta atenção. De canaçônia, andalabaçônia. Você vai cumprir os princípios. Deus vai cumprir a promessa. Então Deus está dizendo assim. Olha, aleluia, o dar é de Deus, mas o possuir é Seu. Deus vai te dar agora mais dEle. Mas você precisa tomar posse. Vamos entrar agora em guerra. Aleluia pela cura. Porque Lucas 1,37 diz. Porque para Deus nada é impossível. Nós não estamos nessa equipe de intercessão nessa madrugada em vão. Nós não estamos porque cremos no poder de Deus. Pai, em nome de Jesus. Nós entramos agora, Senhor. Nós entramos agora, Senhor. Entramos em concordância, meu Pai, com todos os intercessões. Nos colocamos, Senhor, aleluia, na brecha, Senhor, pelo Teu povo. O Teu povo que precisa de um milagre agora. O Teu povo que precisa de um socorro agora. Jesus, eu não sei quais os milagres que sobem nessa caixa. Mas eu sei que o Senhor libera anjos guerreiros. Anjos específicos para guerrear o favor do Teu povo agora. Jesus, vai ter encontro, Senhor, nessa caixa. Jesus, tira, Senhor, os impedidos de urgência. Tira, Senhor, os impedidos de socorro, meu Pai, nesta madrugada. Espírito Santo de Deus, vai chacoalhando no mundo espiritual. Vai derramando, Senhor, água da fonte da vida. Vai, Senhor, agora entrando, Senhor, porque Tu és um milagre. Tu és, Senhor, a provisão. O Teu nome é poderoso. Tu és o Santo de Israel. Tu és o Deus, aleluia, que o Pai ninguém pode desfazer. Pai, em nome de Jesus agora. Meu Deus, se é um pedido, Senhor, aleluia, de uma mulher que precisa gerar. De uma mulher, Senhor, que dê o Senhor de ser mãe. Compre esse milagre hoje, Senhor. Porque Ana fez uma oração inteligente. E o Senhor cumpriu a promessa da Beliana. Oh, Espírito Santo, que a Zana receba agora o útero preparado para gerar. Jesus, nessa quarentena, Senhor, aleluia, venha testemunhas de mulheres que estão gerando. Senhor, raia, choreanda, vaso, recomandação. Vai limpando o útero, Senhor. Vai limpando os ovários. Vai preparando esse útero para gerar. Oh, decada, subi. Vai, Senhor, agora. Faz esse milagre. Faz esse milagre. Vai, pessoas, Senhor. Pessoas que estão pedindo o Senhor um milagre. Porque aleluia é um milagre. Porque os senhores estão apresentando filhos desobedientes. Filhos que precisam te aceitar. Filhos que precisam voltar à Tua casa. Filhos que precisam voltar ao primeiro amor, Senhor. Tira o coração de pedra. Coloca o coração de carne. Tira o espírito imundo. Coloca o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Agora, Senhor, agora vai entrando com esse milagre que é a salvação. Ah, Senhor, meu Deus. Todos os pedidos, Senhor, para que sejam salvos. Receba agora um toque do Teu Espírito. Enquanto a pastora exerente segura essa caixa. Enquanto nós oramos, Senhor, vai no coração, meu Pai. Vai quebrando os corações que precisam ser salvos agora. Vai tocando, Senhor, agora. Vai libertando agora. A lava sobre como o chão de Andecaia. Jesus, agora. Meu Deus, um milagre, Senhor, de uma casa nova. Jesus, um milagre, Senhor, aleluia, de um casamento. Um milagre, Senhor, de uma secumanação, de uma cura. De uma enfermidade que não tem a lava segura para a medicina humana. Mas Tu és o médico dos médicos. Tu és o médico por excelência. Libera uma goda do Teu sangue, Pai. É uma goda do Teu sangue que muda a nossa história. É uma goda do Teu sangue que renova a nossa saúde. Em nome de Jesus, agora. Eu uno a minha fé. Aleluia com essa equipe da Estância Paraíso. E nós declaramos. Em nome de Jesus, enfermo, se levante agora. Doentes, sejam levantados agora. Aleluia, Senhor. Traz agora, Senhor. Traz agora, Senhor, pessoas. Aleluia para uma nova atmosfera. Uma atmosfera de cumprimento de promessa. Uma atmosfera de milagre. Uma atmosfera de porta aberta. Eu proclamo agora que o milagre, meu Pai. O milagre que Teus filhos estão pedindo, chegue agora. O milagre que Teus filhos estão necessitando, meu Pai. Jesus, talvez seja, Senhor, aleluia, uma conta. Que os Teus filhos estão dizendo, eu preciso desse milagre. Eu preciso pagar essa conta, Pai, super esse milagre agora. Jesus, adai esse milagre, Senhor. Porque Tu és o dono da prática e do ouro. Pai, aleluia, essas pessoas que estão pedindo um milagre, Senhor. Da glória da segunda casa. Dá glória a eles, Senhor. Dá para eles agora, Senhor. Porque Tu és, Senhor, um Pai amado. Tu és um Pai que ama o Filho. Tu és um Pai, Senhor, que ama. Aleluia, abençoar o Filho. E eu quero declarar em nome de Jesus qual seja o milagre representado nessa caixa agora. Representado, Senhor, nos pedidos que passam, Senhor. Recebam em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai declarar sete vezes aí na sua casa. Eu recebo o meu milagre. Você vai declarar em voz alta sete vezes o número da perfeição. Eu recebo o meu milagre. Porque Deus sabe o milagre que você precisa. A lava súbrica na raia. Aleluia, Senhor, meu Deus. O Senhor diz, meu Pai, para orar por pessoas que estão no SPC em Serasa. Pessoas que estão com o nome sujo. Pai, limpa o nome dessas pessoas. Dá esse milagre. Eita no sistema, Senhor. Apaga o nome dessa pessoa. Faça ela voltar a essa live dando testemunhos, Pai. Que o nome dela for apagado, Senhor, desse sistema de débito. Porque o Senhor é o Deus que muda agora. Recolô do xérvia. A lava súbrica na marraia. Em nome de Jesus, Pai. Eu proclamo agora. Eu proclamo agora milagres sendo, aleluia, entregues, Pai. Porque essa live é para os que creem. Essas lives, Senhor, é para os que creem. Essa live, Senhor, é para os que confiam. Essa live, Senhor, aleluia, não é para nenhum crente, não. Essa live é para os que creem no Teu milagre. Essa live é para os que creem, Senhor. Aleluia, Senhor, aleluia. Porque quando o Senhor quer fazer um milagre, o Senhor não olha a endereço, o Senhor não olha a religião, o Senhor opera porque Tu és um milagre. Tu és um milagre. E eu profetizo que essa caixa, Senhor, aleluia, trate testemunhos de grandes milagres. Pelo poder que há no Teu sangue. Pelo poder que há no Teu nome. Eu ouro a minha fé com toda essa equipe. E nós declaramos, em nome de Jesus, que você recebe o Seu milagre. Que você encontra a paz agora. Que você encontra a força agora em Deus. Que você encontra a cura para essa doença incurável. Que você encontra agora a paz. Aleluia. Deus te mostra pessoas que estão sentindo dor muito forte. Aleluia, nessa parte aqui. Você está sentindo uma dor tão forte. Eu sinto, nesse momento, essa dor. E eu declaro, em nome de Jesus, que você recebe a cura agora. Você recebe a cura agora. Você recebe a cura agora do seu estômago. Em nome de Jesus, seja curado. Que saia essa dor. Que esteja arrancada. Pelo poder que há no sangue de Jesus de Nazaré. Essa pontada que você sente curando. Essa esposa com a vaca entrando. Saia agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa dor na sua coluna. É uma bênção que você sente. Em nome de Jesus, seja curado agora. Raba na raçúria. Raba na raçúria. Essas árbitas. Essas árbitas que estão na sua boca. Que tem que ir em todos os seus lábios. Meu Deus. Raba na raçúria. Vai curando. Vai curando, meu Pai. Meu Deus. É tanto estresse, Pai. É tanto estresse que tem causado. Essas feridas do lado. Na boca, Senhor. Eu declaro agora curado, Senhor. Em nome de Jesus. Eu declaro essa pessoa curada. Porque ela recebe o milagre dela agora nessa live. Ela recebe o milagre dela. Nós abençoamos, meu Pai, esse povo. E declaramos que o teu milagre se manifesta. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo que reina. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. A Deus abençoe. Aleluia. Glória. 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 Amém. Glória. 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 Gostada. No alto da cabeça. De repente você está assim, você sente aquela agostada. E você fica meia zonza, fica meia torta. Eu sei o tirado agora. É milagre, é cura, é cura. São doenças crônicas. Eles são doenças crônicas. Precisa de milagre. Então, recebe o teu milagre agora. Eu não sei qual é a sua doença crônica. Você sabe. Recebe agora. Recebe agora. Recebe agora. Recebe agora o milagre do Senhor. Eu já lajurei, eu já lajurei. em nome de Jesus nós selamos os milagres na autoridade do Senhor seja livre toda doença crônica toda doença que não tem cura mais que é crônica que não tem jeito é neste milagre é como aquela doença os seios, mulheres que estão com rodas para a rede limpa porque não tinha mais jeito aqui a palavra do Senhor sai tirando esses nodos desmancha, desmancha, desmancha desmancha todo nodo é o milagre do Senhor você verá a resposta do Pai aleluia amém pastora, Deus te abençoe obrigado por esse tempo Deus te abençoe Deus te abençoe aleluia, glória a Deus receba o teu milagre receba a tua vitória em nome de Jesus te adoramos ao Pai aleluia Deus conhece sua estrutura sabe o que está fazendo mesmo que seja difícil não pare ele está perdendo colheu o amor das tuas lágrimas e mandou a te falar mas já te olhando vejo que ele te entregou o que vou te falhar ali é o teu lugar e mandou largar a rede O que é isso? 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 O que é isso?